Ex-presidente José Ramozor Tarteten conhece o sistema governo no processo de atendimento para a comunidade que o Estado promete se demorar. Depois, o sistema de processos de finanças, depois a aquisição ou autorização para fazer o Estado. Depois, tem que fazer a lista. E depois, se conseguir fazer o Estado, 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 não é o que mais. Mais vezes, agora é que, não é o líder político, ainda temos que sentir a responsabilidade, a melhor demagogia, até o governo da boca. Mas vou ter um fulano, mas com a rua. Depois, tem que fazer a lista, avaliação. Depois, tem que fazer o processo de release, a libertação. Depois, o pagamento. E quando o pagamento, é complicado. 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 É complicado para o governo. Mas isso significa ajuda. É importante. Por exemplo, a crise, a inundação, a Secretaria do Estado, o desastre natural. É complicado. O serviço, dia 8, 10 vezes. Antes, o governo do missão do ministério relevante eleva, no esforço, incluiu autoridade local, rota, território, tomac, preparação e documentos com abatados de família, o governo deleva, no pagamento de fulano. Lucrecia Bakon, Dilma Suzete, Jemen. Amém.